Olá meus amigos, um grande abraço a todos e hoje aqui na coluna drone tem um unboxing muito legal para vocês que curtem drones com boa qualidade de câmera. Hoje nós estamos mostrando para vocês o SG906 Pro 2 da ZLL. Confere aí que está muito legal. Se tem uma coisa que deixa a gente muito feliz é ver a sua presença aqui no nosso canal na coluna drone. Pessoal, muito obrigado por essa parceria tão importante. É um canal que cresce sempre, pessoal. Eu entro aqui no Analytics e fico muito feliz quando eu vejo vocês entrando aqui e se inscrevendo aqui na coluna drone. Isso mostra que o nosso segmento de drones, nosso segmento de aeromodelismo, de náutica, de modelismo, de radiocontroles, está crescendo cada vez mais e mais. Mas isso é muito bom, pessoal. Quanto mais a gente cresce, quanto mais você se inscreve aqui na coluna drone e também em outros canais, claro. Quanto mais vai ter engajamento de vocês, mais produtos tão bacana quanto esses aqui vão aparecendo e com certeza quem ganha somos nós mesmos. Então aproveita, se inscreve agora mesmo aqui na coluna drone. Deixa o seu like também, pessoal. O like é tão importante que o YouTube sempre recomenda a gente pedir aí para vocês, por favor, tá bom? E pega também esse vídeo aqui, desse drone aqui e tantos outros vídeos que a gente tem aqui na coluna drone. E também envia nos seus grupos do WhatsApp. Vale muito a pena. Aliás, pessoal, olha só. Além desse drone aqui, eu não esperava receber lá da Banggood essa versão menorzinha do Megaphone. Agora, é uma versão... Lembra do Megaphone? Era maiorzinho, coloquei no Film X8, etc. Agora, nós recebemos aqui também, por surpresa, inclusive, dessa versão menor aqui para mostrar para vocês. Então vale a pena você se inscrever para você não perder. Isso aqui é muito legal, viu, pessoal? É muito legal de verdade para você colocar não apenas em drones premium, mas também em drones até pequenos, porque esse aqui é bem menorzinho, vale a pena em breve. Vocês vão ver aqui na coluna drone, então se inscreve agora para você acompanhar esse produto. Recebi aqui da nossa parceira, da Banggood, tá? A Banggood, a nossa parceira, enviou para a gente esse drone aqui, o SG916, o GPS Smart Drone Pro 2, a versão Pro 2, a versão melhorada, maior, com mais recursos. E é o seguinte, pessoal, como vocês já sabem, eu não tenho o costume... Quando eu vou receber um drone assim que eu nunca vi, eu procuro não assistir outros, digamos assim, outros reviews de outros canais para poder ter as minhas impressões junto com vocês aqui, tá certo? Então, eu inclusive acabei de notar aqui que existe uma tela aqui no controle remoto, etc. Então eu gosto dessas coisas, né? Às vezes, os nossos vídeos aqui da coluna drone, às vezes até demoram um pouquinho mais para sair em relação a outros canais, né? Por exemplo, como acontece com o Filme X8, o Mi Drone, o Spark. Mas é muito legal saber que, mesmo assim, pessoal, a galera ainda aguarda ver os vídeos aqui de drones como esse aqui, que são um pouco mais caros, né? O pessoal ainda aguarda os nossos vídeos aqui, os nossos reviews para poder adquirir, ou então para bater o martelo e adquirir ou não um determinado drone. Muito obrigado por essa confiança, tá, pessoal? Agradeço de verdade. Eu li esses comentários lá no grupo do WhatsApp, fiquei muito feliz. Bom, então vamos junto comigo aqui, vamos ver o que ele tem, o que ele deixa de ter. Pelo que eu vi aqui, pessoal, é um drone brushless, tá? Dobrável, vamos ver como é que funciona essa questão da dobra. E tem aqui o eixo múltiplo aqui de gimbal, tá certo? A gente pode ver aqui, vamos ver se é verdade tudo isso aqui. Inclusive, isso aqui, tá, que eu achei muito interessante por um drone de um preço menor, tá? São coisas, pessoal, que tem em drones maiores, mais caros, tá? Num produto menor, de preço menor, tá certo? Então a gente vai conferir se isso aqui realmente cumpre o que ele promete, tá? Foldable, né, dobrável, ele tem GPS, né, o GPS que a gente já conhece. E retorna pro ponto de decolagem. Point of Interest, Waypoints, que a gente vê no FIMI e outros drones mais caros. Intelligent App Following, então eu tenho o aplicativo exclusivo dele. Isso é legal, tá? Super Long Flight Time, né, o tempo muito longo de tempo de voo disponível. Vamos ver quanto tempo, que eu não sei, tá, pessoal? Esse aqui, você que já acompanha a coluna sabe que eu gosto de saber exatamente cada detalhe do drone. Mas, quando é um unboxing, eu gosto de abrir assim e ver na hora. Câmera 4K, vamos ver se é 4K só de tamanho, ou então 4K de qualidade. Gimbal de múltiplos eixos, vamos ver quantos eixos tem. 50 zooming, 50 tempo, né, 50 minutos aí de zoom, e vamos ver o que que é isso. E Optical Flow Positioning. Isso aqui, outros drones mais caros tem. Vamos lá abrir? Bom, pessoal, ah, lembrando. Esse drone aqui chegou através, como eu falei, a Banggood mandou pra gente. O link desse drone está aqui na descrição, tá? E demorou aproximadamente aí uns... Mais ou menos aí uns 100, uns 30 dias. É, não, foi 20, é, 28 dias mais ou menos pra chegar aqui. E eu fui taxado nesse drone aqui, tá, pessoal? Quanto que veio de taxa pra mim aqui? Se não me falha a memória, é aproximadamente, acho que 120, 160 reais a taxa desse drone. O que eu pesquisei aqui, né, que eu vi aqui, pesquisei assim, li nos comentários nos grupos de WhatsApp, é que esse drone aqui, ele... Muita gente recebeu sem taxa, muita gente mesmo. Eu dei o azar, vamos dizer assim, de ter recebido com taxa, tá? Então eu paguei 160 reais de taxa lá do... Lá do taxa do... Vem, enfim, importação, né? Bom, o que é relativamente pouco, pelo preço dele é relativamente pouco. Veio aqui dentro dessa... Dessa bag aqui, muito bonitinha. Deixa eu abrir aqui, vamos ver como é que vem. Olha que linda essa bag, gente. Nossa! Dá vontade até de usar em outros drones aqui. Você pode usar, inclusive, em rádios, né? Que eu acho que é do tamanho de um rádio aqui, de um QX7 aí. Vamos abrir o que tem aqui. Legal, ó. ZL-RC, né? Zona Leste, é nóis aí. Vamos ver o que tem aqui. Aqui não tem nada, né? Ou seja, dá pra você guardar alguma coisa, aqui dentro não tem nada. Tá, vamos fechar aqui. Temos mais outro zíper aqui, ó. Puta, que legal, gente. Olha. Acho legal vir essas opções aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui também não tem nada, mas olha, outra... Outro zíper aqui, ó. Dá pra você colocar mais outras coisas aqui. Hélices... Cartão de memória, alguma coisa assim. Bacana. Vamos abrir agora esse outro zíper aqui, ver o que ele tem aqui. Ah, aqui já é a entrada do drone, né? O que tem aqui no drone. Nesse unboxing aqui. Aqui nós temos outro zíper. Você também tem a opção de você deixar outras coisas aqui, né? Geralmente a gente coloca ou então um cartão de memória, um cabo USB, alguma coisa assim, né? Pra você ter transferência de dados. Ah, nós temos aqui também... Deixa eu mostrar aqui antes de mostrar o drone. Tem uma alça muito grande. Eu vi que tem uma alça aqui parruda, muito grande, ó. Tá vendo? Essa alça vem daqui e vai até aqui desse lado. E tem bastante alça pra vocês carregar o seu SG906 Pro 2, tá? Tem a versão... Tem várias... Tem outras versões, mas no vídeo de review mesmo, eu vou explicar todas as versões que tem lá, tá bom, pessoal? Realmente eu não sei nada. Essa é a minha ideia no unboxing. Eu não sei nada dele. Tô abrindo junto com vocês aqui, tá? Recebi hoje à tarde, mais ou menos 5 horas da tarde. E tô abrindo agora pra vocês. Legal. Eu tô abrindo aqui. Tô vendo aqui a característica nele. As primeiras impressões. Parece que realmente é um drone mais caro do que aparenta, tá certo? Aqui tá o controle remoto dele. Vem nessa configuração. Tá bem aconchuado, bem protegido. Vamos tirar aqui o controle remoto. Vamos começar pelo controle remoto. Muito legalzinho. Aqui parece ser... Eu vou verificar se isso aqui são... Deixa eu ver se abre aqui. É, realmente eu não sei numa... Ah, tá aqui. Abri. Talvez, pessoal, isso aqui, ó. Seja essas duas aletas aqui, ó. Vocês estão vendo aqui. Seja pra algum tipo de apoio no chão. Não sei. Eu ainda vou... Vou usar bastante esse drone aqui pra poder dizer pra vocês o que tem. Tem vários botões aqui. Um botão de speed, um botão de return to home. Tem tirar foto, etc e tal. Os gimbals estão aqui. Deixa eu ver se tem alguma bateria. Tem não. Aqui atrás. Depois eu vou mostrar quantas baterias são, porque tá fechado. Aqui tem os botões, ó. Como a gente pode ver. Vou verificar o que são esses botões. Legal. É um controle remoto, pessoal. Assim, digamos, espartano. Material simples. Não é aquele... Ele é meio assim, tem um... Ele não é aquele gostosinho de toque, mas ele é... Não é aquele... Que eu chamo aqui na coluna de... De... Plástico Celtinho, né? Ó, aqui dá uma... Você pode puxar aqui, tá? Pra você colocar o seu... O seu smartphone. Legal. Muito bacaninha. Vamos deixar aqui do lado. Vamos ver o que tem aqui mais. Tem mais coisinhas. Muito bacana. Aqui já não tem mais nada. Vamos abrir aqui e ver o que nós temos aqui, ó. Deve ser documentação. Deve ter um... Um... Start Guide. É, Start Guide. É, aqui são documentações. Tá? Não tem mais nada lá dentro. Só os... O modo de usar, etc e tal. Aqui nós temos... Parece... Pessoal, sinceramente, eu tô abrindo aqui. Dá a impressão até que realmente é um... É... Eles... Tiveram aí aquele cuidado, né? Geralmente esses drones um pouco mais baratos, eles são meio jogados as coisas. Nesse caso não. Nesse caso veio bem... Dentro aqui do negocinho, né? Veio... Olha que legal. Olha que legal. Pessoal. Vem o cabo USB pra você fazer a transferência de... O carregamento. E transferência. Dois... Sticks. Dos sticks, pessoal. Vocês tão vendo, ó. São de ferro. Isso aqui mostra esmero. Tá? Olha. De ferro não, né? De algum material de... Que não é plástico, tá? Vem um screwdriver. Não. Bonitinha. Vamos ver o que nós temos aqui. Tô postando, pessoal. Até agora. Vamos ver aí como é que eles se comportam em voo. É lógico. Aqui na coluna drone você vai ver tudo sobre esse drone. É mais uma opção, pessoal. Em relação a preço, essas coisas. É mais uma opção pra vocês que tão buscando não mais um brinquedo. Tá? Pelo que eu vi aqui nas informações no site ali da Banggood. Já não é mais um... Não se trata de um brinquedo, né? É uma categoria acima. Vem também acompanhar um, dois, três, quatro hélices. E vem vários parafusos, né? Para você poder prender a sua hélice. Bem tranquilão. Vamos tirar agora o mininão aqui, ó. Vamos ver aqui. Tomar cuidado com o gimbal. Olha, pessoal. Isso aqui eu gosto, viu? Isso aqui, ó. Deixa eu tirar esse... Isso aqui já ganha ponto comigo, tá? Vocês veem aqui, pessoal. Só o fato de colocar esse plastiquinho aqui já mostra um esmero, tá? Olha só. O gimbal aqui, pessoal, também, ó. É pesado, pessoal. É pesado o drone. Não é assim. Você vê que é um drone superior. Pesado, né? Você tem aqui uma proteção para o gimbal. Tá? Aqui tem uma informaçãozinha aqui. Remove the gimbal clamp before power on. Então tem que retirar aqui o gimbal. Né? Depois eu vou ver como é que tira o gimbal. Deixa eu ver aqui. Acho que é assim, ó. Talvez seja assim. Não sei. Vamos ver assim. Deixa eu ver aqui. Tem que apertar aqui. Ah, tá. Legal. É, tem que apertar e puxar. Tá? Aí vem esse protetor. Esse protetorzinho aqui também é outra coisa que eu gostei, tá? Demonstra cuidado com o gimbal. É, um, dois. Aparentemente, pessoal, é um gimbal de três eixos, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. Nós temos, aparentemente, tá? Eu ainda vou pesquisar. Vou deixar a informação mais no overview. Por isso que é interessante você estar escrito aqui na coluna para você ver o overview desse drone aqui. Tem um motor aqui, um motor aqui e um motor aqui em cima, ó. Tá vendo, ó. Então, você tem todos os movimentos. Vamos ver se ele realmente é um drone que tem essa característica aí de estabilização três eixos mesmo, tá bom? Mas até agora eu tô gostando. Tem um optical flow aqui. Uma anteninha aqui. Então, provavelmente, essa antena aqui mostra que ele usa Wi-Fi, né, pra comunicação. Legal, legal. Motores brushless, tá vendo, ó. Isso aqui também é um outro indicativo que mostra que o drone já não é daquela classe mais simplesinha. A carga da bateria. Tá carregada a bateria. Deixa eu puxar aqui, ó. Deixa eu ver se eu... Acontece. Aqui. Pá, pá, pá. Deixa eu ver se eu abro aqui. Tem que tirar esse. E aqui, ó. Deixa eu ver se... Ah, tá aqui, ó. Nossa, que bateria zona gigante. Meu Deus. Eu tô acostumado nesses drones mais baratinhos assim, pessoal, mais baratos. As baterias são mais simples, tá? São menores. Olha só. Vem essa bateria enorme aqui, ó. Com a indicação de carga. Legal, legal. Ó, de 7.6 volts. 3.400 miliamperes. Nossa, pesada. Pesada. Aqui é onde carrega, faz a carga. Bem legalzinho. Deixa eu ver mais aqui. Vou tirar agora aqui, estrear junto com vocês aqui o drone. Então, vou tirar essa capinha. Essa parte é uma parte muito gostosa de se fazer quando você tira a capa, né? É muito legal, viu, pessoal? É muito legal. Vale a pena o investimento no equipamento de um drone, assim, pra vocês. Tirar suas fotos, fazer suas imagens. Às vezes você tá aí no... Ou então, eu faço uma coisa que eu faço bastante, pessoal. Eu uso o drone pra tirar foto de carros e casa. Que, às vezes, algum amigo precisa de uma ajuda, né? Ah, tirar essa foto aqui da minha casa que eu tô vendendo. Então, do meu carro que eu tô vendendo. Ó, você abre ele pra trás, tá? Tem a funçãozinha de clipe. Né? De clipe. Aqui, ó. Já, outra coisa que eu gostei também é o fato de que você já tem uma entrada pra cartão de memória. Lembrando que, recentemente, tivemos o Falcon, né? Um outro drone que nós mostramos aqui. Ele... Ou então, o que é parecido com o Mavic, agora eu não nem recordo o nome. Ele não tinha essa opção, tá? Esse já tem. Isso aqui é muito bom porque você ganha qualidade de imagens. Muito legalzinho, viu, pessoal? É um drone bonito, né? Tem aqui, ó. Besta. Beast. Legal, 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 legal. Tá? Vamos virando aqui. Vamos colocar já a bateria pra gente ver se a gente liga ele. Apesar que tá com as hélices, pessoal, mas eu vou fazer um bem boladinho aqui pra poder ligá-lo, mesmo estando com as hélices aqui. Deixa eu ver o que tem mais aqui, se tem mais alguma coisa. Não, somente a informação que é o SG906 Pro 2, tá? Vamos colocar ele aqui no chão, no solo, né? Vamos colocar aqui à frente, ó. Vamos ligar ele aqui. Ligar. Legal. Eu tô fazendo assim, pessoal. Não é recomendado fazer isso, mas segurando aqui, os motores acabam nem startando, né? É um meio que a gente encontra de ligar aqui rapidamente pra mostrar ele funcionando, tá? Então, ó, vamos ver assim o gimbal dele, ó. Olha! Olha, gimbal 3 eixo, moleque. Aí sim, agora vem valor, hein? Ah, que legal, que legal. Vamos ver qual a qualidade da câmera, né? Mas já gostei. Gimbal 3 eixo. Muito bacana. Legal, pessoal. Bacana. Gostei. Bom, moçada, é o seguinte, ó. Então, vamos fazer o seguinte. Esse aqui, então, foi um unboxing raiz aqui do nosso SG906 Pro 2, tá? Eu recomendo você que você acompanhe aqui, junto com a gente na coluna drone, o review desse drone aqui, a gente vai fazer um review completo, mostrar todos os detalhes dele, como ele funciona, quais são as características desse equipamento bonitão. Eu lembro você que o link dele, pra você saber o preço dele, está aqui na descrição. Eu vi que já tem algumas opções, tem versões diferentes. Então, esse aqui é o, você vai procurar lá, essa versão aqui é o SG906 Pro 2. Então, provavelmente tem outras versões mais baratas, mas essa é a Pro 2, tá certo? Muito bem, então, não perca o unboxing, ou o unboxing, ou o review completo, fazer teste de voo, fazer tudo que a gente tem direito com esse drone aqui. Muito legal, pessoal. Tô, até agora, tô achando muito bacana mesmo. Vale a pena você conferir também. Curte o drone, se goste do assunto, se inscreva aqui na coluna. Toda semana tem vídeo novo pra vocês e a gente se vê, claro, no próximo vídeo. Tchau.